Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e você tá preparado pra dúvire? Tá preparado? Gente, vou deixar uma dica aqui pra você, como tem mais ou menos um mês, até um pouco mais de um mês pra lançamento de dúvire, o que acontece, tem duas armas, que além de uma você poder vender, fazer platina, essa arma vai poder usar também lá no sistema de colocar adaptador Encarno nela, tá? Então, já se prepara, porque não é difícil pegar, mas é, valeu platina, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, e vou mostrar também a nossa buildzinha da nossa Sarin, seguinte, tem duas armas aqui, deixa eu colocar aqui, ó, Vandal, é vandalizada, tá vendo? Brato vandalizada e lato vandalizada, certo? Essas duas armas aqui, essas aqui são quatro partes, né, com o BP, e essas aqui são três. Essa arma, lato vandalizada, ela vai ser possível se fazer o quê? Depois que você liberar o Steel Patch, lá no Induve, vai vir um adaptador Encarno, certo? E é isso, e você tem que farmar ela, e colocar esse adaptador. Essa arma, essas duas armas não eram fortes, não são, é uma arma fraca, entendeu? Mas, com o sistema Encarno, ela deve ficar forte, viu? Essa aqui eu não sei se pode usar, tá? Mas a de baixo com certeza pode usar. Então, essa tá valorizando muito o preço, quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, e vou mostrar pra vocês o valor dessas armas aqui, ó, seguinte. Bom, ah, tá aqui, ó. Seguinte, ah, antes de mais nada, tá, gente, eu tô usando a Sarin, se você quiser mostrar a Sarinzinha, mas deixa eu primeiro, vamos procurar essa aqui. Vou mostrar a Vandal aqui, ó, Vandal, é Brato, né? Lato, Lato Vandal, vamos ver aqui, ó, o quanto tá custando, o pessoal tá vendendo por 180 platinas, tá? Se você quiser anunciar nesse site aqui, aqui no vídeo tem um descritivo desse vídeo aqui também, tem um descritivo dessa página, tá? Se você for anunciar, gente, igual o cara aqui, ó, tá vendo? 185, 184, anuncia por 183, não anuncia muito pra barato não, tá? E também temos a Brato, 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 né? Brato Vandal, interessante aqui, ó, a Brato, 235 platina, tá vendo? E eu não sei se vai poder usar a Encarno nessa aqui, né, se puder usar, hum, né? Vamos descobrir. E aproveitando aqui, tá, sobre a Sarinzinha que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, a Sarinzinha Prime tá custando 115 platina, tá? E tem a Sarinzinha normal, beleza? Eu vou mostrar pra vocês como farmar a sua Sarinzinha normal, se você quiser usar ela, tá? Então você entendeu aqui que essas duas armas você pode farmar e vender, certo? Bom, primeira coisa, pra poder vender essas armas, você tem que farmar ela, tá? E eu já sigo falando sobre a Sarinzinha. Aqui em Jornadas, lembrando, eu tô na minha custa, mas ia zero, eu não tenho acesso a um monte de jornada, mas você vai liberar essa aqui, ó, essa jornadinha aqui no finalzinho, ó. Ou Novo Estranho, certo? Novo Estranho, você vai ter acesso a um... a um alerta, que é esse daqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Um alertinha aqui de sindicato, tá vendo? Esse aqui, ó. No Massacre Santuário, o que você vai fazer? Você vai ter a rodadinha 8, certo? Porque tem partes das armas que vem na rodadinha 2, na 4, na 6 ou na 8. E também vem religas adiantes, show? Beleza? Então o que você faz? Vai ter a rodadinha 8, só não entra na 9 e assim vai rodando até você conseguir pegar as partes das armas. Bom, como que farm a Sarinzinha, voltando aqui com relação a Sarinzinha, você vai ver que em Cedna, tá? Então em Cednazinha a gente tem o quê, ó? Uma missão de assassinato, certo? Só que é o seguinte, pra ter acesso a esse assassinato, você vai ter que pegar esses pontos de julgamento aqui, ó. Você vai ter que fazer essa missãozinha, pegar o ponto de julgamento e aí ter acesso a isso aqui, show? Aí a chance de vir, deixa eu dar uma olhadinha na chance da Sarinzinha, né? A chance de vir as partes dela, gente, ó, 22% de vir o sistema, o chassi do neurovisor é 38%, beleza? Aqui embaixo do vídeo tem aqui esse link pra vocês aqui. E o BP é bem simples, tá? Você vai vir aqui no mercado da sua nave. Deixa eu mudar aqui, ó. Você vai no mercado da sua nave aqui, ó. Você vai conseguir ver Sarinzinha, tá? E você vai tá comprando a Sarinzinha aqui, ó, o diagrama dela, tá? Dá pra fazer com Volt ou Equinox, tá? Eu tô falando com a Sarinzinha que a Sarinzinha é mais fácil de você tá fazendo sozinho o Santuário Elite, tá? Porque não precisa de tantos... precisa de uns mods, né? Mas nem tanto, assim, que é muito difícil de conseguir, show? Vou mostrar aqui pra vocês a minha buildzinha da Sarinzinha e o que eu tô usando nela também, tá? Bom, eu tô com a Sarinzinha Prime aqui. O que eu fiz, gente, nessa build aqui? A minha ideia, tá? Eu tenho um Energiaise aqui e um Guarda. Eu já fiz sem nenhum tipo de arcano, tá? Como funciona? A ideia minha é que eu receba dano. Tá vendo aqui, ó lá? Tem um Rage e tem o Hunter Adrenaline, tá vendo, ó? Converte 40% de dano recebido na vida em energia. E aqui com 45%. Então esses dois mods, quando eu estiver apanhando, eu vou, tipo, perder vida, mas vou receber energia, tá? Então o que eu fiz com isso aqui? Daqui a pouco de alcance aqui, dois mods de alcance, força, força, um Steel Fire da Mamadura e um pouco de Vitality aqui, tá? E esse mod aqui que vem na missões de Nightwave. Lá na missão Nightwave, você pega esse... pra aumentar o nosso dano da Melisinha, show? Como eu tô apanhando, preciso de alguma coisa pra repor minha vida, certo? Se você tiver um Grace aqui, gente, ó, pra tirar o Guardian aqui, ó, e você põe um Grace, tá? Ó, aí é legal, ó, ó lá. Ao receber dano na vida, 9% de regeneração de vida, tá? Mas aí não é o caso, qualquer ideia minha que eu usei, tô usando um mod no Masal. Esse mod, gente, você pode pôr em qualquer melee, certo? Esse mod aqui, em Demos, presta atenção, Demos, missão de Terrorém, a cada 20 minutinhos vai ter um inimigo, você mata ele e tem a chance de vir, beleza? Então aí você fica com 40 minutinhos lá, uma hora, ou faz 20 minutinhos, sai, 20 minutinhos, sai, e você tenta pegar esse mod aqui, tá? Então o que você faz? Ressoura 11 de vida para cada efeito de status que afeta o alvo, tá? Aí eu já aproveitei aqui, ó, joguei e fiz uma zalzinha aqui, tá? Esse mod Weeping Hounds, Bloodhush, com de overload, você farma lá em Demos, show? Aproveitando aqui também, as Kit Guns, tá? Que é também bom, isso vai ser a zero lá, tá lembrando aqui, ó, tá? Mas se é a zero, não tem acesso a muitas armas, então eu tenho que fazer minha própria arma Então eu fiz uma Kit Gunzinha aqui, esse tambor, você vai farmar isso aqui lá com o NPC do pai, se não me engano Lá em Demos, o punho carregador de infortuna, certo? E tem um NPC que monta para você umas Kit Gunzinha aí, ó Aí eu montei aqui, eu deixei uma videozinha para vocês aqui, ó Porreta, tá? É boa essa Kit Gunzinha, rapaz, tá? Tá com viral e radiação ao mesmo tempo E fiz uma mesma versão dessa arminha aqui, ó Eu fiz a versãozinha de uma secundária O tambor é a mesma coisa, né? O tambor tá lá em Demos, o carregador e o punho em infortuna Você pega, você vai subindo o indicado, pegando os pontos e aí vai Beleza? E deixa a videozinha para vocês aqui também Show? Bom, é só isso aí, aproveitando aqui, deixa uma dica para o final, ó Por que que vale a pena você fazer santuária Elite? Por isso, ó Deixa eu pegar aqui umas relíquias Você vai pegar relíquias já radiante lá Entendeu? Então você precisa de platina Além de você conseguir vender as armas Lato e Brato Vandal Presta atenção Você vai conseguir fazer o que? Farmar relíquias já radiante E aí a chance de vir uns itens melhores é melhor Aí você vai conseguir vender para outros players também esses itens Ou vai juntando, entendeu? E aí você monta um Heros E aí vai Beleza, gente? E aí uma dica daquele mod lá, o Healer Retani Você vai farmar aqui, ó Aqui em Demos, ó Vamos lá Em Demos, certo? Missão Terrorém A cada 20 minutinhos Aí tem um bichinho aí Eu fiz com 40 minutinhos, tá, gente? Eu peguei o mod Fiz com 40 minutinhos E isso aí Peguei o modzinho Tá? E aí Aqueles mods Você viu lá Que é mais complicado de você pegar Mesmo em Demos aqui O que você faz? Você vai fazer o que? Faz a missãozinha aqui de captura Você vai colocar as chaves No seu personagem Ó, já está aqui mesmo, né? Vou fazer um completinho aqui, ó Gente, todo mundo sabe disso, né? Você vai fazer o seguinte, ó Você vai colocar essa chave aqui, ó É um tutorialzinho, né? Essas chaves você encontra no seu dojo No seu clã, tá? E você vai pegar essas chaves aqui O que acontece? Tem uma porta lá Se você não tiver essa chave Você não abre a porta E aí tem a chance de ver esses mods Que são lá de Demos Que são mods muito bons, né? Que são esses mods aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Over extender Transcente fortitude Só cai lá, tá? Entre eles também Você tem aqui um outro mod Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui também cai Só cai lá Vendo aqui, ó Interessante Mod muito bom Esse aqui também só cai lá O Fritinho Expertise, tá? Então aproveita e faz isso aí também Pra você usar Você vai vir aqui em consumíveis, tá? E você vai ter que instalar Esses mods aqui, ó Um espaço vazio Mod não Desculpa, essa chave, tá? Você vai ter que colocar as quatro, viu, amigo? Vai ter que colocar as quatro Porque o que acontece? O cofre lá Ele vai pedir uma dessas chaves Beleza? E aí você vai fazendo isso na forja Aí gastou Faz na forja, tá? Usa um personagem diferente Não um assarinho Usa, sei lá Um mucong E um limbo Aí depois você Pegou o que você riria Aí depois você tira isso aqui, tá? Beleza? Bom, gente E espero que você goste do vídeo Aproveita aí pra formar Suas latas Embrato, Vandal Deixa eu ver coisas que eu tenho aqui Né? Eu nem acabei olhando aqui Aproveitar também De chamar você, meu amigo Pra fazer o seguinte Deixa eu colocar Vandal, né? Vandal, né? Tá aproveitar também, ó Ficou até aqui Você tem paciência, hein? Te convido a participar das nossas livezinhas aí Hoje vai ter sorteio também, tá? Então a partir das 18 horas Até as 11 Nem sempre sábado eu faço live, tá? Hoje vai ser um dia atípico Mas de segunda a sexta A certeza que eu me encontro nas lives, tá? Então, olha, ó Se eu pudesse vender, né? Infelizmente a minha conta vai ser a zero Eu não posso vender Não tem jeito Eu teria aqui dois sete pra vender, hein? Eu teria dois aqui, ó Eu teria dois Bratons E aqui se eu formar mais um cano desse aqui Eu teria mais um Falou, gente? Aproveita a farma Porque essa arma aqui Eu tô achando, rapaz Eu tô achando que essa arma vai ficar cara E vai ser boa Com o adaptador Encarno nela, viu? Quem sabe, hein? E aqui eu tenho dúvida Essa arma pode usar o adaptador? Porque eu vi que tem a Bratons lá, né? A Bratons Mas essa vai poder usar? Deixa aqui no descritivo do vídeo Porque realmente Eu tenho essa dúvida Se pode usar essa arma aqui Com o adaptador Encarno Eu sei que essa é certeza Que apareceu no vídeo Da DNA Live Mas essa aqui eu não sei Quem sabe, hein? Já pensou? Fala mais, gente Valeu, sua patina, falou? Deixa o like no vídeo Até mais, tchau! Tchau, tchau!